E aí galera, beleza? Juliano pra mais um vídeo aqui com vocês Esse é o segundo vídeo do canal, hein mano? Já vai se inscrevendo aí, deixando o like E hoje eu vou falar sobre o motivo, os motivos que me levaram a comprar um Gol Quadrado Bom, esse aqui, ele não é meu primeiro carro Ele foi meu segundo carro Meu segundo Gol Quadrado também Então, antes quando eu comecei, quando tinha 17 anos Eu comecei a pesquisar sobre carro, né? Que é pra um Meu primeiro carro foi com 17 anos Eu quero fazer um vídeo sobre o primeiro carro que eu comprei Que também foi um Gol Quadrado Quero falar sobre ele no vídeo Mas esse vídeo aqui eu vou... Esse vídeo aqui eu vou falar sobre esse mesmo Bom, antes eu queria comprar um Fusca Gostava muito do Fusca Só que eu acabei desistindo de Fusca, cara Porque eu não achei nenhum que me agradava Aí eu comecei a pesquisar mais Até que comecei a olhar o Gol Quadrado, né? Por que que eu comprei o Gol Quadrado? Bom, esse carro aqui Ele é AP Ele é... O painel dele Ele todo é mais moderno que o Fusca, né? Porque o Fusca é mais antigo Todo... A aparência dele é todo antigo, né? Esse aqui é um pouco mais moderno, digamos assim E como esse carro aqui é ele é AP O motor dele é muito bom Tipo, eu gosto desse motor Não é um motor que me dá um gasto muito grande Lógico, se você for fazer o motor inteiro Você vai gastar dinheiro, né? Porque esse motor aí é um pouco caro Mas, assim... Pra manter ele Eu não acho tão pesado Com pouca coisa você consegue manter esse carro aqui E... Ele é um motor muito bom que não dá problema É difícil Quem conhece a AP sabe que é difícil dar problema nesses carros E o Gol Quadrado, meu Tipo, eu acho que ele é um carro assim que... É... Pouca modificação Eu não acho ele bonito o original Que nem o meu tá pelo original Eu não acho tão bonito assim Mas o Gol Quadrado Se você pegar É... Colocar uma roda de suspensão nele Uma suspensão um pouquinho mais baixa Uma rodinha top Ele já fica um carro Bem legal Bem bonito É... Eu quero fazer um vídeo também Sobre as modificações Quero fazer nesse carro aqui Quero fazer bastante coisa nele Eu tô indo ali agora Comprar uma árvore de TV Que tá acabando já na minha casa Então enquanto a gente não chega lá A gente vai conversando E eu escolhi esse carro aqui Porque eu acho assim Que é um carro que marcou geração também, né Porque tem muita gente que gosta desse carro Tanto... É... Pessoas mais velhas Quanto pessoas mais novas também, né O pessoal gosta de pegar esse carro pra modificar E também fica bonito o carro Esse carro aqui é um carro que Com pouca coisa fica bonito, né Você colocar... Só de colocar umas rodas nele Já fica outro carro É um carro que agrada bastante... É... Bastante público Aqui na minha cidade Quando eu fui pra comprar esse carro aqui, meu Foi difícil, hein Porque aqui na minha cidade É... Aí em São Paulo É mais fácil você encontrar Gol quadrado inteiro, né Gol quadrado bem conservado Mas aqui em Campo... É... Que eu moro em Campo Grande Tá... Ai, cara Aqui em Campo Grande é difícil Encontrar um Gol quadrado Que esteja... Bem conservado Cara... Cara... Aqui em todo carro antigo É tudo suado, velho É difícil mesmo Você encontrar E quando eu fui comprar Um Gol quadrado, né É... Esse carro aqui, né No caso O que eu mais achava é CHT, né Quando você achava um carro bonito Um Gol quadrado bonito Você falava Cara, esse aí tá top, hein, velho Era sempre CHT, velho Era sempre CHT Não escapava um E os AP tá tudo fodido Não tinha um que salvava E... Eu não queria um carro branco, velho Esse carro aqui meu é branco, né Eu não queria um Gol quadrado branco Eu queria um Gol quadrado É... Um ponto AP Um ponto Oito A gasolina Que é a escala aqui no caso, né Eu consegui isso Só que agora a cor Eu não consegui É a cor que eu queria Queria um Gol quadrado de outra cor Aí porque o branco eu acho muito Sei lá Não é tão bonito assim Igual... Certas cores aí Que fica bem melhor, né Vamos ver aqui Cara, que calor, velho Tô com o vídeo fechado aqui Porque... Senão vai zoar o áudio Espero que não esteja Chacoalhando muito a câmera aí Tem mais essas ruas aqui De Campo Grande, velho Campo Grande tem uma rua Meu Deus do céu, velho Essa rua aqui então Cheia de tributação Tem que passar a 2 por hora Senão você arrebenta o carro inteiro Caramba Aqui devagarzinho Na manhãzinho Tem que se abrir o sinal E eu tô falando desse carro aqui Porque o primeiro que eu tive Cara, não conta muito Porque eu quase nem andei com o carro também Eu era... Quando eu comprei o primeiro, velho Eu era muito... Na verdade eu sou, né Eu sou muito... Sou muito ansioso com as coisas Eu gosto... Tipo, eu quero alguma coisa Já quero pra amanhã Pra ontem, né Quando eu quero alguma coisa Já quero pra ontem, velho E aí... Eu sempre me ferrei por causa disso Porque eu... Eu não consigo esperar E aí eu vou na emoção E acabo sempre ferrando Só que... No outro gol quadrado primeiro Eu vou fazer um vídeo falando dele Certinho Eu acho que eu não tenho mais foto dele Não lembro Tem que ver no celular Se eu tenho alguma foto dele ainda Mas acho que eu apaguei já Tava todo ferrado o carro Não sobrava nada Tinha nada pra... Montar a história dele Mas aquele carro lá Tipo, ele foi um... Um carro bom pra mim, entendeu Porque, tipo Eu sempre quis ter um carro Eu dei de pequeno Quem gosta de carro sabe Que a gente sempre Fica muito ansioso pra ter um carro É foda, mano Quando você não tem... Eu tinha nem carteira, velho Já tinha um carro, né E eu nem andava com o carro Porque não tinha carteira E o carro tava com o momento vencido Mas... Só de ter um carro já... Foda Hoje, graças a Deus Tenho a carteira já Não preciso ficar mais... Esse carro também tá tudo certinho No documento dele Esse carro aqui, pra quem não sabe Veio lá de São Paulo Ele não é daqui de Campo Grande É... O cara... O cara que me vendeu ele Ele veio pra cá Pra Campo Grande passear E... Então que eu achei esse cara aqui, meu E ele vendeu pra mim Ele já queria vender antes, né Tá? Foi um lugar de vender Já tava querendo vender o carro e... Aí eu achei ele Comprei ele, cara Esse cara aqui, ele... O bom dele, cara Ele é GL Ele... Eu sou terceiro dono dele Eu tenho os documentos do... Primeiro dono e dos... Segundo dono que vendeu Eu tenho os documentos dele Desde o primeiro dono Esse carro... Esse carro meu aqui Ele tem algumas coisas pra fazer Ele não tá zero Ele tem bastante coisa pra fazer E eu também tenho uns projetos pra ele Eu quero fazer bastante coisa nele Quero colocar roda, suspensão Mas esse eu vou fazer em outro vídeo também Porque senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui E... Outro vídeo eu faço detalhado sobre isso Vamos ver aqui E a peça Quase chegando Já tá um calor aqui dentro Meu Deus do céu Estou cozido fechado Por causa do áudio Então, se eu... Ixi, velho Eu perdi Que coisa Merda Caramba, o microfone virou aqui, velho O microfone que eu tô usando aqui virou Eita, merda Deixa eu parar aqui Tomara que não tenha zoado o áudio Se zoou o áudio, eu tô ferrado Calando, parceiro Tô quase chegando aqui já Cara, é isso Eu acho que... Vou pôr por aqui nesse vídeo Porque eu não sei se eu falei tudo Tem mais que eu vou falar Eu não lembro agora Porque, cara, é difícil, hein, meu Você fazer vídeo dirigindo, cara Porque você fica... Você esquece de falar as coisas Você esquece de falar as coisas Você não... Vixe, você... Quando você tá com a câmera desligada Você lembra de tudo Você fala, ah, vou falar assim, assim, assim Quando você liga também Você já esquece tudo É sempre assim, velho Sempre assim Você ligou a câmera, velho Dá um branco Então é isso aí, galera Já vou ficando por aqui mesmo Eu vou ver se... Depois se não ficou zoado o áudio Se não tem que gravar de novo Então é isso aí Se inscreve no canal Será que ela foi isso pra nós, meu parceiro? Inscreve aí Deixa o like já pra... Pra ajudar a gente E até a próxima, meu parceiro